E é plenamente possível o Lula e o Alckmin fazer uma chapa para reconquistar os direitos do povo trabalhador desse país. O país não merece estar passando o que está passando. Então, possivelmente, nós não lutamos quando deveríamos lutar para não permitir que acontecesse o que aconteceu no Brasil. E toda vez que nesse querido país e em qualquer país da América Latina aparece um governo progressista que quer garantir que o povo trabalhador possa melhorar, aparece alguém propondo fazer um golpe. Aparece alguém para tentar destruir as políticas de avanços sociais que o povo consegue. Ou seja, eles perceberam agora que nós não somos uma coisa qualquer. A CIDADE NO BRASIL